Selic em 6,25% ao ano e você já sabe que em boa parte a maioria dos investimentos em renda fixa ainda estão perdendo para a inflação. Então o que a gente tem que fazer agora é garimpar as melhores ações da renda variável e descobrir quais são as ações pagadoras de dividendo que vão distribuir dividendos acima da Selic em 2022. E nesse vídeo eu trouxe para você a lista das 10 ações que pagam dividendos acima da Selic em 2022 e aí você vai poder garimpar melhor, vai poder entender qual estratégia você pode utilizar e acima de tudo escolher boas empresas que dão lucro e pagam dividendos acima da Selic. Se você quiser saber todas as características dessas empresas, dessas ações, quanto elas vão pagar de dividendos calculado pelo valor por ação fica comigo aí até o final do vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Santos e esse aqui é o canal FlyFPs. Nesse canal eu falo tudo sobre investimento de um jeito mais simples e eu desenvolvi esse canal porque eu encontrava muita informação disseminada na internet e muitas vezes eu tentava entender sobre investimento, mas eram coisas muito complexas, às vezes falavam algumas palavras que eu não entendia e aqui eu trago um conteúdo para você de um jeito mais fácil de você entender. Então se você quiser aprender investimentos de um jeito bem mais simples, se inscreve aí no canal e deixa o curtir aqui nesse vídeo porque isso aqui ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e a gente espalha educação financeira para outras pessoas. Nesse vídeo eu trouxe para você as 10 ações que vão pagar dividendos acima da Selic em 2022. É muito bom você entender que esse vídeo não é uma indicação, eu não estou aqui para mostrar para você uma ação que você deve comprar e vender, eu estou aqui mencionando para você as empresas que provavelmente vão entregar um dividendo maior do que a Selic. Por que isso é interessante? Porque a Selic é a nossa taxa básica de juros e ela está em 6,25% ao ano. Então se a nossa taxa básica de juros está em 6,25%, mas a projeção da inflação está ali na casa dos 10 a 11% ao ano, se a gente limita os nossos investimentos somente em renda fixa ou em investimentos mais conservadores, o nosso ganho real lá no final ele ainda está sendo uma rentabilidade negativa porque a gente precisa descontar a inflação dos nossos ganhos. Então nada mais justo do que a gente garimpar as melhores ações e a gente aprender a diversificar o nosso patrimônio para que a rentabilidade real dos nossos investimentos, no final já descontando a inflação, os rendimentos estejam ao nosso favor. Então agora vamos para a lista das 10 empresas que pagarão dividendos acima da Selic em 2022. A primeira da nossa lista é a CSN Mineração, com o ticker CMIN3. A CSN é a segunda maior empresa de minério de ferro e exportação de minério de ferro aqui no Brasil e está entre as 5 mais competitivas do mercado transoceânico. Os analistas esperam um dividend yield de 15,4% em 2022, com preço estimado por ação de R$0,92. A termos de comparação, enquanto eu gravo esse vídeo, uma ação da CSN Mineração está cotada em R$5,88. Em segundo lugar, a gente tem o Banco do Brasil com o ticker BBAS3, que é um dos bancos mais tradicionais do Brasil, que conta já com mais de 212 anos, que foi fundado lá em 1988. O Banco do Brasil hoje conta com mais de 4.700 agências, ou seja, é um dos maiores bancos aqui do Brasil. A expectativa dos analistas é que o Banco do Brasil aumente o seu payout até 2022 e distribua um dividend yield na casa dos 14,7%, com preço estimado por ação de R$4,31. Terceira da nossa lista é a Engie Brasil, uma das favoritas da minha carteira de investimento com o ticker EG3. A Engie Brasil, para quem não conhece, é a maior geradora de energia privada do país. Ela possui participação de cerca de 6,2% no mercado de geração de energia e tem um rendimento esperado de 11,40% de dividend yield em 2022. Também conta com preço estimado por ação de R$4,42 e hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, uma ação da Engie 3 está avaliada em R$38,13. Agora, em quarto lugar, a gente tem o Bradescão com o ticker BBDC4, que nada mais é do que o Banco Bradesco, onde o pagamento de dividend yield esperado para o Bradesco em 2022 é de 11% e de um valor por ação de R$2,19. Enquanto eu gravo esse vídeo, as ações BBDC4 estão avaliadas em R$20,94. Em quinto lugar, uma das empresas mais cobiçadas da nossa Bolsa Brasileira, a Taesa, com o ticker TAI11. A Taesa, para quem não conhece, é um dos grupos privados maiores do país de transmissão de energia. A Taesa busca manter a distribuição de 100% dos lucros obtidos pela empresa, tem uma estimativa de entrega de dividendos de 8,1, tanto em 2021 quanto em 2022. E tem uma projeção de entregar R$3,61 por ação. Em sexto lugar, temos a BB Seguridade, ou seja, uma seguradora impulsionada pela retomada de atividade econômica. A BB Seguridade tem a expectativa de entrega de um dividend yield na casa dos 9,5% em 2022 e tem uma estimativa de entrega de R$1,84 por ação. Agora, em sétimo lugar, o Banco Santander, com o ticker SANB11, tem uma estimativa de dividend yield para 2022 de 9,2% e uma estimativa de R$3,25 por ação. Em oitavo lugar, a ação RANI3, da empresa IRANI Celulose. A IRANI Papel Embalagem é uma empresa brasileira de celulose, papel fundada em 1941. Tem uma expectativa de geração de caixa que seja mais forte nos próximos anos, permitindo a distribuição de dividendos robustos. O dividend yield deve ser de R$9,1 em 2022, com um pagamento de R$0,57 por ação. Em nono lugar, com o ticker ITUB4, a ação do Itaú. O banco tem, historicamente, uma porcentagem do lucro líquido distribuído, historicamente, acima da média do mercado. Tão esperado para ITUB4 em 2022 é que eles paguem cerca de 8,1%, distribuindo, assim, R$2,26 por ação. Agora, em décimo lugar, é uma ação também muito conhecida pelos investidores, que é a ação da Coppel, com o ticker CPLE6. A Companhia Paranaense de Energia é uma empresa pública de capítulo aberto, cujo acionista majoritário é o governo do estado do Paraná, sendo, portanto, uma empresa estatal e de economia mista. A companhia divulgou uma robusta política de dividendos para 2021 e a estimativa é de um dividend yield de 10,8% entre 2021 e 2022, com um valor estimado por ação de R$0,58. Agora, antes de eu terminar esse vídeo, eu quero saber de você. Você já tem alguma dessas ações dentro da sua carteira de investimento? Tem alguma outra ação conhecida que também vai entregar um dividendo acima da Selic em 6,25% que você conhece? Deixa aqui nos comentários também, porque depois a galera também olha os comentários, a gente pode aqui debater quais são as melhores ações entregadoras de dividendos e quais as melhores ações que vão entregar proventos acima da Selic em 2022. Então, se você souber de alguma, que você também já é acionista ou não, deixa aqui para mim nos comentários. Lembrando que esse relatório eu peguei na Suno Research, também está disponível no site da XP, então lá você já consegue ter um parâmetro melhor de todas essas empresas e da distribuição de proventos que elas vão pagar, tanto em 2021 quanto algumas em 2022. Então, eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários, basta você clicar lá que você já vai ser redirecionado para você ter maiores informações sobre essas empresas. Agora, falando com você que quer se aprofundar mais em conhecimento, que entende que para você investir você precisa absorver conhecimento, eu vou deixar aqui nos comentários também o link do curso de investimentos aqui do canal, onde eu abordo tudo, eu ensino você a montar uma estratégia, a escolher uma ação, a quitar suas dívidas, todo o passo a passo que você precisa para aprender a investir o seu dinheiro e montar uma estratégia de investimento, eu ensino no curso Hackeando Finanças, que eu vou deixar aqui no link da descrição. Se você quiser ver como funcionam as aulas desse curso, basta você clicar no link e você já vai ter três amostras de como funcionam as aulas. E aí, se você curtir, se você achar que faz sentido para você aprender mais, para você investir do jeito certo, basta você adquirir esse curso que a gente vai ter um contato ainda mais de perto. Então, eu te aguardo até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa aqui de curtir o vídeo, porque isso aqui ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é maneiro. E se você quiser aprender tudo sobre investimento de um jeito mais simples e mais fácil, se inscreve aí no canal, vem fazer parte do time. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu! Tchau!